Amigos do Porta Janta, 124 horas, bom dia, amanhã do dia 5 de junho, 5 de junho, uma quarta-feira. Sempre que eu preciso mostrar uma imagem e, claro, continuar mostrando os parceiros, que é esse o nosso compromisso, e pense no compromisso agradável, ter comerciantes, empresários que cumpriam e somam com a gente, eu uso esse formato aqui do editorial, certo? E aí está a imagem do meu pai, seu temístico Messias da Costa, que hoje está em saudável memória, e ontem completou exatamente 16 anos da sua partida. O meu pai, a exemplo da maioria dos pais daquela época, quem tem em torno de 50, 60 anos, no meu caso, sabe muito bem o que eu estou falando. A criação era mais rigorosa, e no caso específico do meu pai, não tinha aquela do beijar. Coisas que a gente faz com filhos e netos, os nossos pais, naquela época, não fizeram, na sua maioria, não. E não estamos com isso dizendo que eram ruins, pelo contrário. Era o comportamento, na época, normal, certo? Mas a falta, ela é enorme. Porque é o seguinte, gente, existem dois tipos de saudades. Talvez você, que também o pai já está em saudosa memória, se identifique com o que eu estou dizendo. Existe a saudade do que você teve, do que fazia, e a saudade do que não acontecia, a saudade do que não teve. O abraço que não foi dado, o beijo que não recebeu e que também não deu. Isso desperta uma saudade, a saudade do que eu chamo do que não tive, a saudade do que não aconteceu. Agora, do meu pai, o que eu sinto mesmo é falta. Falta e também a saudade do que eu não tive, claro. Vou dizer um exemplo, claro, e não no campo das hipóteses, mas no mundo real. Todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, os nossos, vamos chamar de perrengues, usando um termo bem atual. E precisamos de um ouvido, precisamos de uma pessoa para a gente conversar. Eu não tenho o hábito de falar muito dos problemas para os filhos, porque, a exemplo de pai que quer ser protetor, eu não me sinto bem passando para eles algo que me aflige, porque eu estarei passando para eles a aflição, e não é bom. O pai não dá nada de ruim para o filho. Então, geralmente, a gente fica com aquela carga, aquela vontade de falar, e fica contendo. E isso não é bom. Às vezes, eu converso aqui com a Márcia, de acordo com a situação, mas se for algo realmente preocupante, eu evito também passar para ela, porque, na condição de uma dos meus filhos, eu quero para ela o melhor. E preocupação não é coisa boa. Então, a gente fica, às vezes, com uma carga adicional que poderia ser, entre aspas, despejada no ouvido do pai, no momento de desabafo. E essa é uma outra forma de saudade. Vamos dizer assim, a saudade do ouvido do meu pai. A saudade da experiência, da vivência. Um homem que, se ainda estivesse entre nós, completaria 101 anos, em novembro. Mas, às 16, ele nos deixou. Às 16, o meu pai voltou ao pai. E, desde então, ficam essas duas vertentes de saudade. A saudade do que não tive, aliás, vamos dizer, saudade do que não tive e a falta do que não tenho. Porque o ouvido eu sempre tive. Ele sempre, com a sua experiência, sempre que precisava. Quando tinha algo a conversar, ele era o ponto seguro. Não tinha abraço, não tinha beijo, mas tinha orientação. E o homem orientava até nos bons momentos. Aí, por exemplo, aí é um vídeo que está na pausa, mas eu vou já reproduzir aqui. Foi no dia do aniversário dele. Eu, lá em Teresina, ele, toda vontade, na sua cadeira preguiçosa. E eu perguntei o que ele tinha a dizer do dia que ele estava fazendo 18 anos, né? Eu brincando. Ele, pai, fazendo 18 anos hoje, né? A sua mensagem aí. Olha só a mensagem do senhor Temístocles, Messias da Costa, que hoje está em saudosa memória e que desperta não só a saudade, mas uma falta enorme. Vamos aqui para a palavra do senhor Temístocles. O pai e não o filho. Como é que o senhor está se sentindo hoje aí, completando mais uma primavera? Alegre, por um lado, e meio triste por outro, porque estou terminando e vocês estão começando a viver. Infelizmente, eu sou um grande pecador. Sou um grande pecador. E não, porque se não quero deixar de viver, não quero deixar de pecar. Mas o nosso Criador, o nosso pai, Aladino, vem e ouve tudo isso. E não leva em consideração e perdão é todo aquele que erra e pede a ele que oriente. Hoje, eu falo em orientação ao pai e eu quero com certeza dizer que hoje a gente sente a falta da orientação do pai com P minúsculo, né? Porque a do pai com P minúsculo, que é o pai celestial, esse a gente sempre tem. Nós vamos encerrando por aqui com o coração, sentindo saudade e falta, que são dois sentimentos diferentes. Mas, na tranquilidade e na certeza, na confiança em Deus, que Ele está ao seu lado. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portanto, eu estou sempre em 24 horas com você.